Oi pessoal, aqui é o Pedro do canal, Sala de Jogos, e sejam bem-vindos a mais um vídeo de Cities Skylines. Espero que vocês estejam gostando dessa nossa série. E pessoal, eu joguei um pouquinho em off, uma meia horinha, e fiz alguns ajustes aqui na nossa pequena Europa. Eu criei esse bairro aqui de terrenos da colina, na verdade é um parque, e aí eu coloquei só essas estruturas extras que a gente tem aqui, né, desse parque municipal. Coloquei bastante desses negócios de butterfly aqui, né, de borboleta. Fiz esse jardinzinho aqui, coloquei mais uns jardins, dei uma boa arborizada, porque esse lugar estava meio vazio, né, estava meio estranho. Então agora vendo de longe ficou uma coisa mais harmônica aqui na nossa cidade. Além disso, vocês devem estar vendo que eu passei diversos desses muros, né, de arrimo, igual a gente fez lá em Old Town Road, e aqui ele dá uma cara um pouquinho mais europeia, né, então passei aqui também, ficou bem diferente, ficou bem melhor, na verdade. E aí vocês estão vendo aqui, ó, que eu coloquei uma piscininha, alguns guarda-sóis, umas cadeiras, e aí aqui, ó, nesse espaço eu deixei com cerca, nesse outro eu deixei sem. Então fiz isso ao longo do, ao longo da nossa cidade. Aqui ainda falta fazer um pouquinho, eu estava esperando essas construções ficarem prontas. Esse cara aqui está até reclamando de barulho, né, acho que vale a pena a gente tirar aqui essa, essas residências. E aqui a gente pode pôr uns estacionamentos, que aí o pessoal também gosta, né, de, que tem esses estacionamentos. Então deixa eu já colocar alguns aqui. E aí o pessoal pode parar o carro ali, aí mais para o futuro aqui eu também vou passar o concreto aqui, e deixar ele um pouquinho mais harmônico aqui no nosso jogo. Fica melhor, né, sai aquele, aquele morro ali. E aí aqui é um trabalho meio braçal, né, que tem que ir vendo onde fica bom, onde é melhor colocar árvore. E aí eu faço isso em off, para não tomar muito o tempo de vocês. Eu coloquei aqui também. Acho que para o lado de cá eu coloquei algumas árvores. Dei uma melhorada aí na nossa cidade. Nesse nosso parque também, que a gente tem aqui, né, o Parque Municipal Crescente, eu passei uma cerca por aqui. Coloquei algumas árvores, então coloquei uns estacionamentos para o lado de cá, que está sendo utilizado. Coloquei essas cerquinhas aqui. Então aos poucos vai ficando um pouquinho mais real, né, esse nosso bairro. Provavelmente no futuro essa rotatória a gente vai ter que atualizar, porque ela está dando um pequeno gargalo aqui de trânsito. Nada muito, né, mas está ficando vermelho, e aí isso contribui aqui para o nosso fluxo não ficar nos 82%. Essa aqui também eu já vou até atualizá-la, para essa de 3 aqui. Aí infelizmente vai ser destruído ali, não tem muito jeito. Depois aqui a gente faz as nossas passagens, né, de pedestres de um lado para o outro. E vamos nessa, pessoal. Para esse vídeo, então, a gente vai continuar, a gente vai colocar nossas residências aqui, e a gente vai criar um parque de diversões aqui próximo a esse rio. Acho que vai ficar legal. A gente só precisa colocar, pensar em como vai ser a entrada, e aí eu já estava pensando aqui que a nossa entrada, ela poderia ser essa rua aqui de mão única. E a gente poderia fazer uma coisa nesse esquema aqui, ó. Ela vem para cá e ela sai para o lado de cá, né. E aí aqui a gente faz a entrada do nosso parque, com esse lado de cá todo de estacionamento. Acho que vai ficar interessante. A gente tem esses estacionamentos de duas aqui, né. Acho que esses aqui eles até cabem, mas a gente poderia puxar um pouquinho mais para cá. Deixa eu ver se assim... Aqui ele já vai dar, ó. Beleza, a gente quer para o lado de cá, né, para essa rua. E aqui a gente pode passar um caminho, né, que vá de um... opa! Que vá de um lado para o outro ali. Pode ser essa estrutura cinza mesmo. Beleza, isso aqui depois a gente vai pintar tudo de cinza, a gente vai... dar uma organizada aqui nesse terreno, né. Opa! Não desse jeito, né. A gente vai dar uma suavizada aqui, para que fique normal. E aí depois eu pinto isso aqui tudo de cinza, coloco mais alguns estacionamentos, porque o foco, na verdade, é o parque de cá. Mas antes de começar o parque, para o pessoal já vir se mudando para cá, a gente pode já... fazer aqui passar nossas residências, né. Eu estava pensando em... em colocar bastante residência, e aqui vão ser de baixa densidade mesmo. Aqui a gente pode tirar. E aí depois eu quero mostrar até uma coisa para vocês, que é o objetivo principal, né, desse nosso bairro de cá, era fornecer mão de obra para as nossas indústrias. E aqui, ó, a gente já está com 1.306, cabe em 1.680. Não sei se vocês lembram, quando a gente começou a nossa pequena Europa ali, a gente tinha 900 trabalhadores. Ou seja, né, a gente já tem 400 aqui, muitos altamente instruídos, mais de mil, o que é bem interessante. Então a gente está fornecendo bastante mão de obra para o lado de cá. Vai melhorar a efetividade aqui do nosso pedreira âncora, até provavelmente aqui do Distrito Coopers, da floresta florestal aqui. Então está sendo bem interessante a gente fazer esse bairro. A gente vai colocar a nossa água para o lado de cá. Que faltou, né? E aí logo mais a gente já começa o nosso parque, o nosso parque aqui de... que a gente vai construir nesse vídeo. Então deixa eu já colocar mais residências para cá. Depois a gente coloca nossas escolas e etc. A gente já falado, né, que aqui a gente pode colocar alguns comércios de baixa densidade. Acho que até aqui está bom, mas eu acho que já está um número interessante de comércio, porque já está começando a faltar mão de obra aqui para cá. E o que a gente quer é que essas pessoas, elas trabalhem além desses comércios, né, trabalhem ali na indústria, conforme eu mostrei para vocês. Aqui a gente também pode passar mais residências. Eu acho que por enquanto já está bom. Esse espaço aqui provavelmente a gente vai colocar os nossos serviços, né? E vamos lá começar então pelo nosso parque aqui de diversões. A gente pode pôr a entrada principal dele, ele pode ficar bem aqui no meio. Experiência das Maravilhas, né, é o nome. Digam aí nos comentários alguma sugestão para a gente colocar. Eu acho que esse espaço aqui já está ótimo. Logo mais a energia chega ali. Então vamos lá, vamos pegar nossas ruas aqui. Elas podem vir aqui reto, descer. Vai ser legal que vai ter uma boa vista ali, né? Acho que até aqui está ótimo. Isso aqui eu vou aproveitar e a gente vai, como a gente fez essa rua, vamos dar uma mexida aqui nesse terreno para não dar aqueles problemas, nem nada. Acho que esse tamanho aqui de pincel é muito grande, né? Aqui é um morro, né, que ele vai descendo. Então aqui já ficou uma coisa bem melhor. E vamos dar uma olhada nas estruturas aqui que a gente pode colocar, né? Como a gente já liberou tudo, a gente já vai colocar os principais, né? Essa montanha-russa aqui que já ficou estranha, né? A gente vai ter que achar um meio termo aqui entre a nossa rua aqui, que aqui, ó, esse caminho pode já dar uma descida. Beleza, já ficou uma coisa mais interessante. A roda gigante, né? Também a roda gigante pode ter uma vista aqui para o rio. E esse outro brinquedo, nós somos os brinquedos maiores. A gente põe ele aqui também, e o mesmo esquema. Vamos descer um pouquinho ele aqui e a gente desce essa nossa rua também. Beleza, aqui são os brinquedos principais, né? E aí tem a torre aqui que ela pode ficar também aqui nesse final. E aí 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 Tchau, tchau. 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 Voltando aqui então, pessoal. Terminei aqui um pouquinho da decoração do nosso parque. Ele ficou, né? Eu achei que ficou legal. Coloquei bastante pedra por aqui porque aquele morro, só o morro, ele estava me incomodando um pouco. Então, eu lotei com essas pedras, com bastante verde aqui, né? Que pode ser aqueles limos que nascem nas rochas e tudo mais. Então, ficou desse jeito. Experiência das maravilhas. Já tem um pessoal vindo aqui. Bastante gente, né? Por enquanto a gente está com bastante despesa, mas logo mais a gente começa a fazer uma grana. Tchau, tchau. 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 colocar uma uma polícia né sempre próximo de parque ali é é importante colocar um bombeiro também aqui né vamos ver se se vai caber em algum lugar aqui cabe a gente tem que colocar nossa escola também escola secundária aqui é a secundária vamos colocar a escola normal aqui também a gente precisa colocar o crematório colocar um para cá será que um já atende colocar mais um por aqui além do crematório a gente precisa dar uma olhada no hospital bom hospital tá sendo atendido né mas acho que a gente pode colocar mais um por lado de cá e a gente poderia colocar essa sauna em algum lugar aqui deixa eu ver o centro de saúde também seria legal se coubesse né num desses espaços como não cabe eu vou lotear então aqui para comércio tirar esses passinhos aqui né aqui a gente já pode tirar o nosso nosso poste aqui de luz ele já tá conectado né E aí aqui depois eu devo encher de árvore nesse espaço de cá para ele não ficar essa esse morro aqui né então eu vou ter que dar um jeito de de colocar bastante árvore por aqui acho que tá faltando árvore nesse nosso bairro colocando algumas aqui ele já 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 dá uma melhorada né no visual aqui beleza acho que já deu uma uma leve melhorada deixa eu ver dessas construções aqui se a gente tem alguma menor né a gente tem essa mas essa ela poderia estar para o lado de cá tô pensando ainda onde a gente vai encaixar essa aqui é pequena né o que que é isso aqui é um cinema né o cinema seria legal tá por lado de cá também a gente pode deixar o cinema aqui né o cinema tradicional aqui do jogo e a gente tem essa olho de Londres né que ela é grande também como a gente já tem uma roda gigante ali acho que não faz muito sentido ter essa mas acho que para um futuro a gente pode pensar em colocar em algum local ou para cá é que aqui a vista não é muito boa né eu acho que eu vou utilizar essa london eye para o lado de cá e a gente ainda tem um hipermercado para colocar tem um estádio uma arena esportiva tem bastante coisa né eu quero colocar esse local de lançamento também que é bem bem legal eu vou tô pretendendo colocar ele nesse espaço aqui que a gente tem livre aproveitar essa nossa rodovia e fazer uma conexão aqui e a gente tem essa torre aqui também que a gente vai colocar no futuro mas por enquanto é isso pessoal esse nosso vídeo objetivo era fazer o nosso parque mesmo e fazer aqui esse outro bairro né que ele ficou bem legal com essas esses prédinhos aqui né eles têm uma vista né tanto para o parque de diversão aqui para esse bairro novo depois eu vou dar aquela decorada colocar aqueles muros aqui de contenção para segurar esse esse pessoal aqui né para ninguém cair de um lado para o outro aqui mas é isso pessoal espero que vocês tenham gostado que vocês tenham curtido esse nosso parque de diversões achei que ficou interessante né a vista do pessoal ficou bem bem legal para quem tá nesses nesses brinquedos né eles vão ter uma vista aqui para o rio e vai ficar aparecendo até mais alto do que que já é né com as pedras aqui mas é isso pessoal se vocês puderem deixar o like e aproveitando a gente chegou em 200 mil de população nossa cidade aí na que a gente começou nesse espacinho aqui acho que logo mais já tá na hora da gente fazer um um passeio em primeira pessoa novamente porque a cidade está ficando maior 200 mil pessoas 200 inscritos aí no canal obrigado pelo apoio de todo mundo e aí 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 Tchau.